Percorremos muitas festas Roupas tradicionais como somos Sempre bem recebidas por festeiros e mordomos As festas são uma loucura, juntam as gerações Festeiros trabalham muito para manter as tradições Vivam todos os festeiros, alegria do país Vivam todos os festeiros, que põe a malta feliz Vivam todos os festeiros, alegria do país Vivam todos os festeiros, que põe a malta feliz O povo também ajuda Em todo o território Os festeiros vão para a rua, para fazer o peditório Andam o ano inteiro, para nada poder falhar Andam as ranchas precisões, essas não podem faltar As festas são uma loucura, juntam as gerações Festeiros trabalham muito para manter as tradições Vivam todos os festeiros, alegria do país Vivam todos os festeiros, que põe a malta feliz Vivam todos os festeiros, alegria do país Vivam todos os festeiros, que põe a malta feliz Vivam todos os festeiros, que põe a malta feliz Vivam todos os festeiros, que põe a malta feliz